E aí pessoal, tudo beleza? Esse vídeo é a segunda parte da viagem que eu fiz junto aí com o pessoal do Ride Free. A gente veio de São Paulo, pela Serra da Macaca, até Curitiba. E no dia seguinte, a gente retornou aí pegando todo o rastro da serpente, voltando pra São Paulo. Muito bacana, muito legal. Quem não viu a primeira parte, dá uma olhada aí no canal, que vale a pena também, tá? É o vídeo anterior. A gente vai ver aí as dicas sobre o caminho, os principais pontos, os principais lugares aí que não dá pra deixar de parar. E as principais dicas pra quem quer ter uma boa viagem, uma viagem legal pelo rastro da serpente de montes. Beleza? Vamos lá! O trecho paranaense do rastro da serpente vai de Colombo, que é ali em Costadinha, com Curitiba, até Adrianópolis, que é lá na divisa com Ribeira. Ribeira já é São Paulo. Esse trecho é muito bonito, é muito bom de ser percorrido de moto, né? Mas ele requer alguns cuidados aí, principalmente quando você tá atravessando as cidades, né? Com o trânsito local, com pedestres, etc. Com o trânsito local, com pedestres, etc. Chegando próximo à divisa com São Paulo, já em Adrianópolis, o último município paranaense nesse caminho, a gente encontra esse mirante aí, né? Que na verdade não tem uma estrutura, né? É só um recuo da pista ali, provavelmente feito por questão de obra em algum momento. Mas é um lugar muito bacana, muito bonito pra parar, tirar foto, né? Encostar as motos aí, dar uma respirada, conversar um pouco. Mesmo num dia com o tempo fechado desse jeito, vale a pena parar e vale a pena tirar algumas fotos. O pessoal aí tirou fotos bem legais. Eu tirei bem poucas, mas tem algumas aí pra vocês verem. Falando no clima, é uma coisa importante de deixar claro, tá? Esse trecho do rastro da serpente, como é uma serra entre o sul e o sudeste do país, é um lugar de clima úmido, né? Um lugar onde frequentemente você vai encontrar aí noblina, pode encontrar garoa, um pouco de chuva, um pouco de frio. Pra vocês terem uma ideia, nessa viagem a gente saiu de Curitiba com a temperatura aí na casa dos 15 graus e foi mantendo essa temperatura ao longo do caminho, mas chegando lá em Capão Bonito a gente chegou com 30 graus já. Então é uma diferença bem grande, né? A gente saiu de um friozinho pra um calor aí considerável. Então é muito bom ir sempre preparado, né? Pra pegar chuva, pegar um pouco de frio e não deixar que isso atrapalhe aí o seu passeio. Durante o caminho, a gente sempre passa por muitos caminhões, tá? Nessas cidades aí que fazem parte dessa rota, existem acho que duas ou três grandes fábricas de cimento. Então a gente passa muito por essas carretas aí carregando cimento, né? Principalmente se você for fazer isso durante um dia útil, né? Ou até mesmo num sábado. Por isso eu recomendo pra quem pode fazer essa rota no domingo. No domingo é mais tranquilo, né? Você tem um risco a menos aí. Tem muito menos caminhões, menos carros, né? É mais sossegado. Fora isso, é muito importante tomar cuidado nas curvas pra não invadir a faixa contrária, né? A gente sabe que às vezes a gente vem um pouco mais rápido e tal e é obrigado a deitar um pouco mais a moto do que imaginava. Mas fazer isso no rastro da serpente é muito perigoso. Por causa desses caminhões e também porque na hora que a gente menos espera tem alguém vindo no sentido contrário. E nem sempre a gente tem essa visão. Então muito cuidado nas curvas aí, muito cuidado com a ultrapassagem, né? Só fazer ultrapassagem quando tiver mesmo a visão clara do outro lado. E no mais, é só curtir a paisagem e as curvas. Bom, pra quem não conhece o rastro da serpente, se eu tivesse que resumir o caminho, seria mais ou menos assim. De Capão Bonito até a Pia-I, você tem o maior número de curvas ali que dá pra fazer uma velocidade um pouco maior, você tem a pista um pouco melhor, você consegue curtir um pouco mais a pilotagem. De a Pia-I pra baixo, as curvas são mais fechadas, você tem um movimento maior de caminhões e etc. Então assim, a pilotagem requer um pouco mais de atenção ali, né? Por outro lado, a vista, né? As paisagens que você tem de a Pia-I pra baixo, na minha opinião, são mais bonitas, né? Do que esse trecho entre a Pia-I e Capão. Então, se você gosta de acelerar um pouquinho mais e tal, né? Porque não tá com um pouco mais de esportividade, o seu trecho é entre a Pia-I e Capão Bonito. Mas, pra quem gosta mais de ver a paisagem, curtir a visão da natureza, etc., o trecho aí de a Pia-I até Bocaiuva do Sul, lá no Paraná, é o mais bonito, com certeza. E, pra quem gosta dos dois, eu posso falar que, olha, tem que fazer o caminho inteiro, tem que se programar, mesmo que não consiga, né? É muito difícil quem consiga fazer ida e volta no mesmo dia, né? Então, se programe, porque vale muito a pena. Então, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, pra parar pra fazer o lanche, ou almoçar, como a gente fez esse dia, é o Will's BBQ, que fica aí nesse posto, que é bem no meio da rota, né? Atravessando a cidade. E é muito bacana, porque ele faz ali um churrasco, né? Meio estilo americano, no defumador. Tem dia que ele faz lanches também. Enfim, ó, comida bem gostosa, com um preço justo, ótimo atendimento. Fica aí a recomendação. Isso aí, valeu pessoal, muito obrigado por quem ficou até aqui com o vídeo. Deixa aí seu comentário, deixa sua dúvida, quer alguma informação, é só deixar aí que a gente responde. Valeu mesmo, e até a próxima. Ah, e quem gostou, claro, deixa um curtir no vídeo aí, e se inscreve no canal. Valeu!